Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui estou trazendo mais um vídeo do meu canal. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem sim, para receberem todos os vídeos novos. E hoje eu estou aqui no Roblox mais uma vez para me tornar um gordinho. Se vocês não estiverem entendendo, deixa eu mostrar para vocês. Olha só que gordinho. Ih, eu já perdi. Ih galera, nessa partida você pode ser gordinho. Olha só, sobrevivente é uma pessoa. É uma pessoa gorda que destrói as outras pessoas. E você pode ser o sobrevivente. Ah, eu queria muito ser gordinho nessa partida que vamos fazer aqui. Vamos ver quem que vai ser gordinho. Nossa, achei que ia ser eu. Vou começar. Ih, vai ser a Losei Lou. Olha galera, eu começo magrinho, depois eu vou comendo comida, comida e vou ficando gordinho. Vou ficando gordinho. Olha só galera, como é que eu estou gordo. Corre, gordinho. Galera, corre negada. Olha meu unicórnio. Credo. Vamos ver nossa dança. Credo. Dança de gordo. Vou ficar escondido aqui em cima. Ai meu Deus. Ai, agora eu estou ali. Ih, matou mais um. Ai, mais um. Ai, vou entrar aqui dentro. Vou colocar aqui por dentro. Ai, ali. Ai, ali. Estou com tanto medo que eu vou ficar aqui dentro dançando. Olha, estou com tanto medo que eu vou ficar aqui dentro dançando. Ih, matou mais um. Meu Deus. Ih. Está chegando? Acho que ela está chegando, hein. Pessoal, tudo lá. Nossa, deu. Matou mais um. Ai, não. Ai, não. Nossa, que é isso? A menina é uma mágica. Do nada aparece. Ah, vai vencer, né? Tá bom. Credo, que fiura. Olha, o cabelo dela bugou. Nossa, que fiura. Como isso, credo? Fiura. Ah, vai vencer. Ih, vai vencer. Venceu. Isso. Volta a chamar. Não, já venceu. Então, galera. Vamos esperar a próxima partida. Voltei, galera, e já acabou. Essa menina aqui, chamada Lose, ganhou. Ok, né? Vai de cima de mim. Olha, galera. Eu sou o lixo. Aí, eu entrei dentro do lixo. Vamos ver quem é que vai vencer. Vamos ver, vamos ver quem é que vai vencer. Vamos ver. Ai, podia ser eu. Podia ser eu. 3, 2, 1, go. Ok. Ih, vai ser uma bichalinha de novo. Ih, vai ser essa aqui. Não na tequete. Não na tequete. Vai comendo. 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 Uhul. Ih, já matou um. Nossa, mais um. Nossa, mais um. Credo. Nossa. Nem vou ficar perto dela, não. Por isso, credo. Matou 3 de uma vez só. Nossa. Eu tenho a mesma pessoa. Ai, ela está pegando. Não, não, não. Nossa. Sobe, 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 sobe. Ai. Ai, só falta eu. Ai, meu Deus. Ai. Por que que eu não saio de cima da casa, hein? Ah, será que eu vou vencer todas as partidas? Sua feiura. Sua feiura. Ah. Vou vir aqui na lanchonete um pouquinho. Cara, eu vou querer dois hambúrgueres com fritas. Nossa, que cara gordo aqui. Ai, eu queria ser o gordinho. Se eu for o gordinho, eu vou me vingar de todo mundo. Olha, o maravip. Posso ir? Eu sei que posso ir. Nossa, 499 robux. Que é quase 500 robux. Ah, mas mesmo assim, cruz credo. Olha, o mundo dos doces. Tô com cartela. Gosto de ir pro cartela. E é... Essa aqui. Ai, na minigame. Não, quase que sou eu. Ai, menina gorda. Não, quase que sou eu. Não. Subi. 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 Por dentro. Nossa, finalmente. Será gordo demais que subir também? Ai, meu Deus. Ai. Ai, 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 ai. Nossa, tentei fazer um parkour louco aqui. Isso aqui não deu. Ah, mas eu vou conseguir fazer esse parkour. Uau. Acho que eu preciso comer mais. Ai, meu Deus. Mata mais um. E eu posso acabar sendo o próximo. Lerdez pra esse boneco conseguir subir. Curi. Credo. Ai, nem dá mais pra ele ficar no castelo aqui, não. Não acredito que eu consegui subir. Curi desse... Desse aqui que eu não sabe o que fazer. Bah! Nossa. Todo mundo aqui é pro? Nossa. Todo mundo aqui no jogo é pro? Ai, consegui. Ai, consegui. Ai, meu Deus. Ela tá ali. Ai, vai pegar ele. Corre, menino. Corre, negada. Ah. Vai correndo aí, menino. Que enquanto eu vou ficar dançando aqui. A dança do tango. Cadê? Cadê? Onde? Quem encontrou? Cadê o monstro? Nossa. Ai, meu sapato é eu. Ai, eu tô muito magrinho. Ai, não. Ai. Vou ter que vencer. Não, não, não. Ai. Ai, ela chegou. Ai, vou vencer. Será que eu vou vencer? Vou vencer. Vou vencer. Ai, eu vou vencer. Ele botou por mim. Venci. Eu 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 sou bom mesmo, né? Eu sei que eu sou bom. Ai, mas eu queria tanto ser o gordinho. Agora, galera, vamos para a última partida. Ah, não sou eu. Mas tá bom. Vai ser... Vai ser... Vai ser, vai ser, vai ser... Quem que vai ser, hein? É esse aqui. Blue... Blue, é aqui, 1200 e alguma coisa. Galera. Vamos ver se eu vou sobreviver, né? Vamos ver se eu vou sobreviver. Tá bom, né, galera? Então foi isso. Não esqueçam de deixar seu like, inscrever no canal e tchau!